O barão está furioso com a libertação dos escravos de Martinho e promete punir o irmão do Quilombo. Adelaide está dividida entre seu amor por José Coutinho e sua lealdade a Sinha Moça. Fique até o final. Resumo de Sinha Moça entre 12 e 17 de fevereiro, segunda-feira, 12 de fevereiro. Dimas quer comprar a casa de Augusto, com a ajuda de Fontes. Sinha Moça revela a Virgínia que está apaixonada por Rafael. Fontes ajuda Dimas a comprar a casa de Augusto. Augusto e Juliana ficam noivos. Rodolfo revela a Fontes que é o irmão do Quilombo. Adelaide fica preocupada com o interesse de José Coutinho por ela. Terça-feira, 13 de fevereiro. Frei José pede a Sinha Moça que não se apaixone por Dimas. O barão perdoa Augusto, Juliana e Dimas. Rodolfo discute com os pais e decide ir embora de Araruna. Ana serve os rapazes no armazém. Quarta-feira, 14 de fevereiro. Dimas avisa a Mário e os amigos que eles têm uma nova tarefa pela frente. Martim implora ao delegado uma atitude contra o Cavaleiro. O irmão do Quilombo. Nina fica estupefata com as atitudes de Ana. Fontes e Rodolfo decidem fundar um partido republicano na cidade. Quinta-feira, 15 de fevereiro. Sinha Moça flagra o beijo entre Adelaide e José Coutinho. Ricardo pede para ser amigo de Ana. Sinha Moça manda Adelaide ter cuidado com José Coutinho. Rodolfo. Revela a Dimas que vai deixar de agir como Cavaleiro. Sexta-feira, 16 de fevereiro. Sinha Moça fica radiante ao saber que Rodolfo é republicano. Dimas. Vestido de Cavaleiro. Invade a fazenda Araruna e joga uma rosa para Sinha Moça. Martinho descobre que seus escravos foram libertados pelo Cavaleiro. Juliana rompe o noivado com Dimas. Sábado, 17 de fevereiro. Martinho procura por seus escravos em toda parte. Juliana decide romper o noivado com Dimas. Dimas não libertou os escravos do barão, pois sabia que o desespero dele faria Sinha Moça sofrer. Sinha Moça decide acompanhar Adelaide no próximo encontro com José Coutinho. Justina mandado para o tronco por Bruno. Sinha Moça intervém e manda desamarrar Justino. Música 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 Música